Seja muito bem-vindo a Palavras Cruzadas, hoje é o meu convidado Miguel Gonçalves. Olá Miguel, muito obrigada por estar aqui na Regiões TV. O Miguel Gonçalves é um homem muito conhecido nos últimos tempos porque é um criativo com imaginação infantil, um psicólogo atípico que tratou por tua Fátima Campos Ferreira no prós e contras, mas tem outras coisas muito mais engraçadas. E antes do programa começar, o Miguel dizia-me que já tinha dado filosofias para crianças. Afinal, o que é que você faz, Miguel? Eu tenho vindo ao longo dos últimos anos a fazer diversas coisas. O meu objetivo é trabalhar e entregar-me a projetos e trabalhar com alguma paixão e com alguma intensidade. Filosofia para crianças foi uma coisa que eu fiz quando ainda estava na faculdade e recordo que numa cadeira de pedagogia de segundo ano o professor estava a falar precisamente de um programa do Matthew Liepman da década de 60, que era precisamente o Filosofia para Crianças e eu estava-me a parecer que aquilo não funcionava. E então para testar e para ver se aquilo de facto tinha algum caráter instrumental, fui propor uma organização lá em Braga, que é uma IPSS que se chama Abogalha. Cheguei lá com uma proposta e disse-lhes, meus caros, tenho aqui uma ideia, gostava de instrumentar um projeto com miúdos dos seis aos nove, por exemplo, uma hora e meia por semana e vamos fazer aqui Filosofia com Crianças. A ideia é muito simples, nós vamos associar música clássica com histórias, com objetos, não há certo, não há errado e o nosso objetivo é apenas produzir narrativa cognitiva, é apenas produzir ideias. O nosso objetivo é simplesmente pensar e foi fundamentalmente essa a ideia do Filosofia para Crianças, portanto, meter os miúdos a pensar e a mexer e a fazer brainstorming. Quanto tempo é que duravam essas aulas, essas sessões? É uma hora e meia, duas. E os miúdos mantinham-se atentos? A questão ali é que os miúdos estão constantemente a divertir-se. Ou seja, não estão parados à espera que o professor lhes dê lição, que é o sistema tradicional. Não, é um ambiente redondo, com toda a gente sentada no chão, com um montão de objetos no centro do espaço e estamos ali a construir uma narrativa, uma história, portanto, há um texto de introdução e depois cada miúdo ia acrescentando uma parte da narrativa, íamos tomando notas e dávamos sequência e continuidade à história que estávamos a produzir naquele momento, integrávamos com a música que estava a passar, com os vários objetos e o objetivo fundamental ali era mesmo esse. Não há certo nem errado, há simplesmente o ato gratuito de pensar, de produzir imaginação. Ou seja, pensar é uma coisa boa e até é divertida, é um bocado isso, não é? Pensar é o pensamento primeiro, o objetivo primeiro é precisamente dar continuidade a esse património e a essa arquitetura mental e cognitiva, sim, é o ponto de tudo, partida. Eu penso que um dos aspectos do seu trabalho, que está ligado à empresa Separa, eu gostava que me contasse um bocadinho como é que é este percurso, porque é assim, você já andou em montes de coisas, o Miguel dizia-me também há pouco que não gosta nada, nunca apresentou currículos, que saltou sempre de um lado para o outro e que tem a felicidade de fazer uma coisa, deixe-me dizer, que eu também tenho, de fazer uma coisa que gosta muito. Ou seja, sempre trabalhou naquilo que gosta, mas isso também às vezes tem alguns custos. Como é que você funciona, como é que fez este percurso até a esta empresa agora? Isto é muito longo. Eu sei, mas assim duas ou três coisas, porque eu estava a me dizer que esteve na Tailândia, que de repente resolveu deixar tudo e foi para ir para esse ponto de fora. Isto foi na altura que estávamos em 2008, portanto, eu estava na altura na Micromáquinas, que era uma empresa do grupo JP Sacout, portanto, eletrónica de consumo, tecnologia, por aí dura, foi um desafio novo que surgiu e era um mercado... Até porque você é psicólogo de formação, um básico. Psicólogo de formação, mas foi um desafio novo que surgiu para a área de marketing e comercial e, portanto, numa empresa daquelas que dispensa introduções e precedentes e, portanto, foi absolutamente inimaginável. Foi mesmo forte trabalhar naquele mercado. A Tânia, por sua vez, estava na Universidade do Minho a fazer gestão operacional do 3B, que é, neste momento, um dos maiores... Que é a sua mulher e a sua parceira também na empresa. Mulher, parceira, cara, metade... Essas coisas todas. Partilhamos tudo. E, então, ela estava no 3B, era gestora operacional de um dos mais centros de medicina regenerativa do mundo, que é em Portugal, que é em Braga, e dispensa novamente introduções em todas as partes do mundo, toda a gente da área sabe quem é o 3B. E estávamos em Cuba e percebemos, num momento mais ou menos epifânico, está tudo mal, estamos muito confortáveis, temos que mudar de vida. Chegamos a Portugal, despedimos-nos e, em janeiro, fomos uns meses para a África, depois fomos para a China e para a Itália e para a Malásia mais uns meses, depois fomos para a Inglaterra. Portanto, mudamos um bocado de ambiente e o objetivo foi, sobretudo, esse ver, sentir, estar em contacto com coisas novas. Nós dizemos muitas vezes, pá, não é preciso inventar a roda. O género não é o tipo que inventa a roda, é o tipo que mete lá as outras 3. Portanto, é necessário fazer bons investimentos e viajar continua a ser uma belíssima forma de investir dinheiro. E nessa altura da nossa vida foi, sobretudo, por isso. Vamos fazer uma pausa, equacionar valores, o que é que vamos fazer no futuro e a viagem de serviço para isso. Quando vocês saíram daqui de Portugal, os dois com bom emprego, com certeza que serão, vocês não estão lá muito bem na cabeça, não? Não houve ninguém que percebe isso? Toda a gente disse, os nossos amigos todos, foi propósito para eles. Como é que vocês têm um emprego firme? Entre aspas, não é coisa coisa, não há empregos firmes em lado nenhum. E se vão agora mandar, assim, por esse mundo fora, ser mais ou menos? Nós já fomos embora por causa disso mesmo. Nós não fomos embora porque estávamos mal, nós fomos embora porque estávamos mesmo muito, muito, muito bem. Tínhamos um sofá de 30 quilómetros em casa, um plasma de 150 metros e a vida era muito confortável. Apesar de trabalhámos imenso, sempre muitas, muitas horas por dia, era confortável. Então nós fomos embora por isso mesmo. Ok, qual é o pior cenário? Nós vamos embora, o dinheiro acaba, vimos para Portugal, começamos a partir pedra de novo, opa, e ao fim de 3 meses estamos novamente bem. E foi por isso que saímos e porque acreditávamos que tínhamos possibilidade de vir, chegar e fazer qualquer coisa nova e fresca e que gerasse riqueza e que fosse produtivo. E foi isso que aconteceu. Pois, porque você não é um idealista, não tem nada a ver com nenhum bolso americano, a dessas coisas, quer dizer, você quer criar riqueza também, para si, com toda a certeza. Como é que surge esta empresa, a Separa? O que é que isto faz para os nossos espectadores terem uma ideia daquilo em que você trabalha todos os dias? A Separa começou por ser, e é neste momento, uma agência de criatividade, em que nós nos especializamos em gerar ideias. Para pessoas, para empresas, fazer energia da ativação. Foi isso que se tem vindo a tornar a empresa. Porque uma das coisas que eu tenho feito sempre muito ao longo da vida toda é produzir conteúdo, produzir ideias. E sempre impus a mim próprio uma regra, portanto, tipicamente não limita a minha imaginação por nada. E quando nós estamos num momento em que estamos a gerar ideias, não acerto nem errado. Há ideias e não interessa de quem vem. Tomas nota, colocas num post-it e metes no quadro de análise. É assim que nós fazemos. Então, visto que isso era uma coisa que eu fazia muito bem e que tenho vindo a fazer sempre nas várias empresas onde estive, ok, faz sentido, vamos criar esta ideia da agência de criatividade. E como promoção e como estratégia de promoção da empresa, nós criamos o Soul Pitch. Então, fizemos uma parceria com a Factory, que é um centro de negócios fantástico em Braga, muito laranja, muito fora de cubo, que estão a apostar muito na dinâmica do co-work, estão a criar trends nos 9 andas urbanos. E criamos a Spark e o Factory e desenharam o Soul Pitch como uma estratégia de apresentação ao mercado, aos parceiros e aos clientes. Ah pá, mas ao fim de uma ou duas semanas nós percebemos, calma aí, estamos a pensar muito mal, isto está sobre nós. De facto, este projeto de Soul Pitch é absolutamente admirável, mas isto é bom se gerar valor para a vida das pessoas. E então começamos a perceber, espera aí que temos... E eu sou o Pitch. Sou o Pitch, é isto, é uma forma que pretende ativar o mercado de trabalho, é este o nosso mantra. Mexer com as coisas, mexer com as coisas. Ativar o mercado de trabalho. E então criamos uma plataforma que permitisse redesenhar o interface de contacto entre as empresas e as pessoas. Porque esta ideia de entrevistas de emprego tem que terminar, não há uma entrevista de emprego, é uma reunião de trabalho. E numa reunião de trabalho há duas partes que estão a discutir um negócio. Não há uma parte que está, por favor, a pedir uma oportunidade. Se bem que é assim que as coisas muitas vezes funcionam. E é isso que você acha que tem que mudar, é o comportamento, não é? Claramente, tem que mudar. E aquilo que eu vejo nas empresas com quem trabalho todos os dias, é isto que os empresários estão a pedir. Eu quero gente com drive, com atitude. Só para fazer um aparte à ideia do Soul Pitch. Os empresários queixam-se fundamentalmente de três coisas. As pessoas não fazem a mínima ideia de como é que funciona uma empresa. Não fazem ideia do que é que é o mercado. Isto sobretudo nos recém-licenciados. As pessoas não sabem o que querem. Não sabem o que fazem. Ah, eu quero comunicar. Uma licenciatura em marketing, eu quero comunicar. Isto não é um produto. E depois, sobretudo, as pessoas não têm drive. As pessoas não têm fibra. É disto que os empresários se queixam. E então o nosso objetivo com o Pitch era precisamente isso. Opa, vamos arranjar uma forma de identificar pessoas boas, talentosas, com vontade, com energia, com atitude e levá-las aos empresários. Então fizemos castings. As pessoas inscriviam-se online. Havia castings exatamente igual aos ídolos. Portanto, quatro empresários. Tu chegas lá, tens cinco minutos para falar de ti. Não há currículos. És tu a falar da tua proposta de valor. O que fazes, como fazes, com quem fazes. O que é que te diferencia. O que é que tu vais fazer na minha empresa. E depois eles ouviram aquelas pessoas todas e passavam um número de pessoas à final. Então, na final em Braga tivemos 90 empresários e 60 pessoas. Geraram-se 30 e qualquer coisa, oportunidades de trabalho e o mais entusiasmante. Quer dizer, de 60 pessoas você conseguiu, em termos assim muito simples, que 30 tivessem emprego, trabalho. Eu consegui, foram elas. Elas conseguiram. Tudo bem. 30 pessoas. Mas consegue-se 50%. Isso é realmente um resultado extraordinário, não é? Posso lhe dar o exemplo. A Vera Inácio está a trabalhar na Multivetor. Ela apresentou-se no dia 17 de março no Pitch em Braga, na final, e gerou oportunidade de negócio em maio ou junho. Portanto, dois meses mais tarde. Porque é assim que o mercado funciona. Eu conheço hoje uma empresa, começamos-nos a conhecer, começamos-nos a namorar, trocamos orçamentos, trocamos ideias, trocamos possibilidades de colaboração. Opá, se calhar fazemos negócio hoje, se calhar fazemos negócio daqui a um ano. Teve na China, como estava a dizer a Fátima, na China é assim. Eu quando cheguei lá conheci um empresário que me dizia, opá, na China os negócios são ao contrário. Primeiro conhecemos-nos, depois falamos mais um bocadinho, à terceira tornámonos amigos e à quarta fazemos negócio. Exatamente. Portanto, as pessoas também têm que ter uma ideia de expectativa. E se calhar não é por acaso que a Europa ou os Estados Unidos andam todos com as mãos na cabeça com os negócios e eles estão com uma economia emergente e importantíssima. Eles crescem. Mas eles também tratam um bocado mal as pessoas. As pessoas ganham 30 cêntimos ou 40 cêntimos à hora. Estas coisas nunca são perfeitas, não é, Miguel? Certo, portanto, as moedas têm dois lados. Se só tiver um lado não bado dinheiro, portanto é um bocado melhor. E então o Pitch fez precisamente isso. Está a fazer esse redesign e esse interface entre as pessoas e as empresas. E depois fizemos uma segunda edição no Porto, em que já houve Cáceres em Braga e em Lisboa. Mais expressivo, mais amplo, com mais atitude, com mais fibra. E juntamos 150 empresários. Então esses 150 empresários conheceram aí 80 pessoas em várias áreas. E sim, está a redesenhar o interface, portanto é um projeto que acontece duas vezes por ano. Nós estamos a preparar neste momento para a próxima edição, que vai ser em 2012. Penso que a Fátima sabe, Braga vai ser a capital europeia da juventude. Exatamente. E nós estamos a preparar... E vocês têm culpa no cartório, porque Braga de facto não para. Braga está muito forte. A ideia que está muito forte em termos de coisas criativas, coisas novas. Porque as pessoas estão um bocadinho cansadas das coisas todas mais estafadas que aí vemos todos os dias. Há uma indústria criativa com muita força, com muita fibra que está a investir em Braga. Também deve ser importante, não sei, pergunto-lhe, o aspecto de trabalhar em Braga, uma cidade que está a mexer imenso, onde há imensas coisas completamente diferentes, isso também deve ser muito motivador, não é? É motivador e acima de tudo é motivador porque tu trabalhas com vizinhos motivados. É tão simples quanto isto. E se estiver em Braga neste momento vai ver... Opá, nós temos um cluster de tecnologia e de software que dispensa introduções no mundo todo. No mundo todo. Mesmo. E temos um conjunto de empresas que estão a fazer coisas extraordinárias e que estão a exportar em quantidades esfíngicas para o estrangeiro. Maravilhosas mesmo. As pessoas não têm muita noção disso. Pelo menos, olha, pelo menos em Lisboa, quando se fala daquela palavra horrorosa, da crise, que eu nem gosto de falar, mas enfim, pronto. Nunca se referencia a esse tipo de coisas. Quer dizer, os portugueses são muito... Já vamos continuar com aquilo que estava a falar, mas eu gostava que me dissesse uma coisa. Por que é que os portugueses são tão tristonhos e tão cinzentos? É uma questão culturada. Quem tudo quer, tudo perde. Também é isso. Aí começas bem mais a acabar mal. O mal nunca vem só. Horrível, não é? Não digas que és bom, porque quem é bom não diz que é bom. Então, há uns dias atrás eu estava a falar com o Luís Batista, que é o CEO da N Drive, aqui do Porto. E a N Drive vai agora para a Silicon Valley. Apá, isto é uma coisa espantosa. É o maior centro do mundo, não é? Uma empresa portuguesa que está a navegar com os melhores do mundo e cujos concorrentes ou vizinhos são o Zinga e a Google. E o Facebook e a Sun Microsystems e a Oracle e o eBay e todas estas marcas. E eles vão estar lá com fibra e representar de certa forma o nosso trabalho e o nosso Portugal. E ele dizia-me, opá, é indiscutível, é sine qua non no código genético de Silicon Valley. Já falhares três vezes, estás pronto. Já arrebentaste 30 milhões de euros? Não, então ainda não estás pronto. Quando arrebentaste 30 milhões de euros, pá, vamos conversar. Portanto, isto é muito diferente. Claro, é uma perspectiva que não tem nada a ver connosco, não é? É preciso, de certa forma, eu não sou apologista das soluções ecuménicas, não acredito que os problemas se resolvam todos ao mesmo tempo. Completamente, é disparado, não é? Não acredito que o país se mude em 50 paus de tempo, não vai acontecer, portanto, isto vai doer nas costelas a muita gente durante muito tempo. Mas, é uma coisa que é importante. Apá, enquanto se praticar este discursozinho pequeno, ai, que as coisas não andam para a frente, ai, a culpa é do governo, ai, a culpa é das empresas que são más, as universidades não prestam, as empresas são draconianas. Isto me muda. Eu não tenho televisão em casa. Continuo a consultar a informação do que preciso para trabalhar, mas eu não tenho televisão em casa. Tem, assim, uma aversão tão grande da televisão. Não é por ter uma aversão grande, é porque simplesmente não é justo o tempo que se passa diante da televisão. Há um investimento muito grande da parte de quem está a ver e não tem retorno nenhum daquele lado. Ou seja, você não está para estar a ver televisão muito tempo e depois perder tempo, porque esteve a ver esse tempo, não é? Não vejo simplesmente. Se o conteúdo fosse útil, se fosse profícuo, se fosse enriquecedor para as pessoas, fantástico. Ora, não é. E quando as pessoas dizem 16 horas por dia a mesma coisa, quando tu dizes 16 horas à tua cabeça a mesma coisa, o teu corpo acredita. E, portanto, se tu passas 16 horas por dia a dizer que está mal, está mal, está mal, não cresce, não anda, não vai, opá, não vai. Portanto, eu prefiro acreditar no oposto. Estão mesmo muito focados em soluções, estão muito focados em respostas, estão muito, estou com um drive, estamos, estamos com um drive muito, muito grande no sentido de furar. Nós temos uma piada que acho que é muito elucidativa. A ciência pretende encontrar gatos pretos em quartos pretos. A psicologia encontra ou procura gato preto num quarto preto onde não há gato preto. Nos negócios nós procuramos gatos pretos em quartos pretos onde não há gatos pretos e encontramos. E é isso que nós fazemos. Portanto, as pessoas têm que acreditar que nos quartos pretos onde não há gatos é possível encontrá-los lá dentro. E isto com uma mentalidade e com uma cultura dominante cheia e pejada de códigos culturais que são imobilistas não anda para a frente, de facto. Mas estávamos a dizer ao bocado e a falar de Braga. Assim, continua a falar de Braga. Continua a falar de Braga em todas as partes do mundo. Eu sei. É de Braga e há uma outra expressão sua que é muito engraçada que é com o punho, não é? É o currículo. Isso também faz parte dos códigos, da parte da comunicação. Faz parte dos códigos. Eu transportei muitas expressões do meu avô. O meu avô tinha uma expressão também fantástica que era, opa, tu agarra e amassa até a laranja cair. A laranjeira é uma árvore muito seca, baixa, corpórea. Agarrar até a laranja cair porque é ter fibra e ter força e ter vontade de conseguir. É isso que as pessoas têm que fazer. As pessoas dizem muitas vezes, ah pá, tu falas como que se isto fosse um mar de rosas, como se estivesse cheio de fórmulas mágicas. Sim, nós temos uma fórmula mágica para toda a gente. Nós para toda a gente temos uma fórmula mágica. Chama-se a via do trabalho. Ah, pois. Mas isso cansa. Porque há muita gente à procura de emprego, mas trabalho não é tanta gente assim, não. A via dolorosa. Há uma fórmula mágica. Se você for agricultor e plantar todos os dias, regar, sufatar, adubar, falar com as plantas... Mesmo que faça as neiras pelo caminho, é isso? Mesmo que faça as neiras pelo caminho. Muitas vezes as pessoas dizem, ah pá, tu és um grande otimista. Eu não sou minimamente otimista. Eu não me ponho diante do campo de batata a dizer, cresce batata, cresce batata, cresce batata, a batata não cresce. Claro. É preciso adubar, é preciso regar, é preciso semear e não me garante nada que no dia antes de colher venha uma trovoada. Uma coisa eu sei, se estiver assim a dizer, cresce batata, cresce, a batata não vai crescer. Portanto, eu não sou otimista, eu simplesmente não tenho medo de errar. Eu simplesmente sei que fazer coisas novas implica errar. Eu simplesmente sei que fazer coisas novas que nunca fiz e que há a partir de também não conheço outros que tenham feito, implica, eu vou cometer erros, mas o que nos distingue dos macacos é a capacidade de construir em cima dos erros. Só não erra quem faz todos os dias a mesma coisa. Se você vai para o trabalho todos os dias a mesmo pelo mesmo sítio, não se vai enganar, claro que não. Mas tem que ir para um escritório que ainda não conhece, opa, é melhor ir meia hora mais cedo porque vais te perder. Então é um bocado por aí esta filosofia que nós defendemos. Portanto, é preciso, não digo que seja preciso errar, mas há um valor pedagógico muito grande no erro. E quem não quer errar e quem tem medo de errar não sai de casa. Mas vale ficar lá quietinho. E as pessoas podem fazer uma ou duas coisas, ou podem ficar em casa sentadas a chorar, ou podem estar de pé na rua a vender os lenços. Agora elas que escolham em que lado é que querem estar, que atuem em conformidade e que parem de se queixar, que façam. É a via do trabalho. E novamente recuperando Braga, nós vamos ser a capital da juventude em 2012. E nós estamos a desenhar, nós, chamo-me nós porque revejo-me no perfil da equipa de organização e de gestão do evento. Porque eles são admiráveis, estão com fibra, são pessoas da minha idade, que estão com um entusiasmo grande. Querem mesmo mudar, querem mesmo inscrever Braga nos palcos europeus. Como sabe, o António Salvador está a fazer um belíssimo trabalho a levar Braga a toda a Europa e toda a gente nos conhece neste momento por causa, em princípio também, do perfil de gestão que ele tem no clube, no Braga. E nós estamos a começar a consolidar neste momento um conjunto de pequenos clusters, seja no software, seja nas indústrias criativas. Vamos ser capital europeia da juventude e vamos arrasar com uma quantidade muito grande de iniciativas que vão ser coisas, vão fazer as pessoas pensarem. Pelo menos aquilo que tenho acompanhado do trabalho do Joel e da equipa deles, vejo que de facto eles estão a preparar para fazer coisas absolutamente fantásticas. E em Braga, isso sim, nós temos software muito, muito forte. Nós temos muitas empresas que querem fazer mais, outro dia disse isso no Prós e Contras e repito em todos os sítios. Nós temos muitas empresas que querem ser a Pixar e a Google e o Facebook e a Sun Microsystem. Nós temos a Primavera Software que vende de forma espantosa. Nós temos a F3M, nós teremos a IVV Automação, temos a QBetter, temos a IMM, que é uma empresa que está a lançar apps e aplicações móveis. Lançou recentemente o My Magic Songs, que faz coisas admiráveis e está a ser um blockbuster de vendas na App Store. Temos a Stemater, por exemplo, do Rui Amandi, que é uma empresa que está a fazer criopreservação de células terminais, de tecido adiposo. E se está a preparar para terminar com um dos maiores problemas no mundo de futebol, que são as rótulas dos jogadores partidas. Você gosta de futebol? Não, não vejo futebol. Gosto da psicologia do futebol. Eu sei disso porque há bocado, enquanto estávamos a preparar o programa, o Miguel tinha-me dito, é assim, não... Pronto, há técnicas, digamos, os tais códigos que você fala, que passa também muito por essa... Por instruções. Olha uma diferença tão elementar, tão elementar. Temos um mourinho das ideias? Tem um mourinho das ideias aqui na minha frente? Eu sou muito pelo trabalho. A sério, isto não é um... Eu já percebi isso. Eu não tenho um caído de 199,12. Eu não tenho um caído de 500. Deixa-me pôr-lhe esta questão que pode não ser muito simpática. Eu sou simplesmente um indivíduo que trabalha muito. Há pessoas que dizem que você é um gênio, há pessoas que acham que você vende banha da cobra. Como é que se situa? Eu sou os dois. Com essas coisas, tudo bem. Então, quando eu estou a dizer às pessoas que têm que chegar com o produto ao mercado, que têm que endereçar os clientes e fazer-lhes ver a necessidade daquilo que estão a vender, é isso que eu estou a fazer? Eu não digo a ninguém para fazer uma coisa que eu não faço. Eu não digo a ninguém, olha, faz isto, isto e aquilo, depois vou para casa e faço uma coisa totalmente distinta. Se eu digo às pessoas, para darem ao caniço e para trabalharem como loucos, eu trabalho sete dias por semana, há 12 anos, muitas horas por dia, das nove às duas da manhã, todos os dias. Para isso, para a receita ou trabalho, eu já percebi. Eu só trabalho. Para mim não é trabalho. Para mim é aquilo que eu nasci para fazer, é diversão. Mas vamos aos códigos, vamos aos códigos, Miguel. Olha, olha uma diferença tão simples relativamente aos códigos. A mim ninguém me responde. Porquê é que as empresas a mim não me respondem versus o que é que eu vou fazer para aumentar a minha taxa de resposta? Isto é um código. Já viu a diferença que implica perguntar aos amigos no café? É, para mim ninguém me responde. Porquê? E perguntar o que é que eu vou fazer para aumentar a minha taxa de resposta? Não é por acaso que o caniço dizia, não perguntes sempre o que é que o país faz por ti, pergunta a ti próprio o que fazes pelo país. Certo, eu acredito nisso. Esta ideia de, nós defendemos muito o comportamento e a atuação de negócio. Pensar como um empresário. Comportamento e atuação de negócio. Atuação. As pessoas já pensaram o que quer dizer atuação? Significa a tua ação. Atua. Não é do primeiro-ministro? Não é do professor Nuno Crato? Não é do ministro da Economia? Não é dos clusters empresariais? Não é a tua. O que é que tu podes fazer por ti? O que é que tu vais fazer por ti? Sim, eu vendo, como estava a dizer há um bocado, sim, vendo bem, porque sou muito entusiasmado por aquilo que digo e por aquilo que faço, e sobretudo naquilo que acredito. Mas já viu o quão diferente é eu inscrever na minha mente este código? O que é que eu vou fazer para aumentar a minha taxa de resposta? Diz-me duas coisas fundamentais. Ponto número um, é possível aumentar a minha taxa de resposta. Ponto número dois, o que é que eu vou fazer? Está em mim o locus. Depende de mim. Em vez de estar à espera de uma coisa que Portugal é o zero e o zero, que é os subsídios. Nós somos muito subsídio dependentes, que é uma coisa um bocadinho irritante. O pai, ninguém ultrapassa-me uma pessoa que acaba uma licenciatura. Em termos muito simples, porque estas coisas também não são assim tão fáceis quanto isso, mas como é que você, em termos muito simples, prepara as pessoas, por exemplo, você basicamente consegue, não sei se estou a dizer certo, mas é assim, procura que as pessoas conheçam em si capacidades para, por exemplo, quando vão a uma entrevista de emprego, para que hoje eu funcione bem. É por isso que vocês também têm esses seminários, o pitch, essas coisas todas, para preparar isso. E as pessoas aceitam isso, percebem isso? Como é que você faz a seleção para as pessoas? A história de pessoa, primeiro estranha-se e depois entranha-se. O que nós precisamos é de heróis. O que nós precisamos é de fórmulas. A maioria das pessoas diz que é, mas não quer. É verdade, não querem trabalhar. Mas há muitas que querem. E para quem quer mesmo, um grande obstáculo é por onde é que eu vou começar? Então nós precisamos de heróis. Nós precisamos de pessoas que partilham os erros com os outros. Há ainda esta ideia de que o tipo que tem muito dinheiro, que tem uma empresa muito grande, faz tudo certo. Não faz. Farta-se de cometer erros. Farta-se de crescer com os erros. Portanto, nós precisamos de heróis que nos digam olha, experimenta isto, experimenta isto, vai por aqui. Já pensaste nisto? Acaba, arrasa com esse discurso do a ti ninguém te responde. Pá, tira a cabeça. Tira a cabeça e começa a pensar. Bate com ela na mesa até sair de qualquer coisa de produtivo. O que é que tu vais fazer? Então o que nós trabalhamos com as pessoas é precisamente isso. Primeiramente a ressignificação dos códigos. Depende de ti. Pensa como um empresário. Você tem que ter confiança também um bocado. O pensar como um empresário, que esse aspecto é muito curioso. Olha, sabe o que um empresário pensa? Primeiro, umas dão, outras não. É simples, Fátima. Há negócios que funcionam, há negócios que não funcionam. Há produtos que se lançam e são super bem-sucedidos, outros que não são. Temos colaborações com clientes que correm lindamente. Temos outras, pá, ficam há quem de, tenho que resolver? Então eu faço um trabalho para um cliente, não fica satisfeito, não traduziu as expectativas dele, não superou. Ó pá, o que é que eu vou fazer para resolver? Quanto? Umas dão, outras não. Outra regra importante de um empresário. O não é sempre certinho. Não tem ciência nenhuma. O não está sempre garantido. Portanto, não tenhas medo de te dizerem não. É sempre daí para cima. Política de investimento e expectativa de retorno. É importante. Se o empresário, de facto, oferece livros aos filhos dos colaboradores da empresa, é porque espera ter retorno. Se ele coloca lá uma nova máquina de café, como conversávamos lá a bocado, ele tem expectativa de retorno. Se ele coloca lá a possibilidade de, à sexta-feira, as pessoas irem duas horas mais cedo para casa porque compensaram durante a semana, ele tem expectativa de retorno. Se ele no Natal faz um meeting com todas as pessoas e faz uma talking nova e faz uma ação de motivação ou o que for, ele tem expectativa de retorno. As pessoas também têm que ter expectativa de retorno. Você está a falar de um método muito, muito próximo do americano. Estou a falar de estar na universidade a ouvir e a aprender. Ou estás na universidade para aprender ou então sai da universidade e, enfim, mas é isto que as pessoas têm que fazer, expectativa de retorno. Esperarem que as coisas aconteçam. E os empresários, você fala num aspecto que é importantíssimo, que é as pessoas que vão procurar emprego. E depois os empresários, estão sensibilizados para isso? Os empresários portugueses, de uma forma geral, reagem bem a esse tipo de propostas. Fábio, mas já imaginou isto? Já imaginou o que seria ao mercado se as empresas andassem a mandar currículos umas às outras? Deve ser uma seca terrível, não é? Estou viva, sim senhora, vamos colaborar, ok? Enviem-me então o seu catálogo. Pronto, fantástico, vai seguir. E depois manda-lhe um currículo. Ninguém vê, vai tudo para o lixo, não é? Não, se eu mandasse um currículo a uma empresa, eu não tenho currículos. Nós temos catálogos. Nós temos catálogos com produtos, com serviços, com soluções. Põe-se na pele de um empresário, você abre às 9 da manhã uma candidatura, amanhã às 5 da tarde tem 500 currículos. Quanto dinheiro é que custa fazer triagem de 500 currículos? Custa uma fortuna. A esmagadora maioria das empresas portuguesas são pequenas. Não tem mais do que 9 pessoas. Numa empresa de 9 pessoas, quem faz triagem de currículos, quem é responsável pelas novas contratações, é o CEO ou o dono da empresa ou o sócio-gerente. Esse tipo não tem tempo para perder 3 semanas, melhor, para investir 3 semanas, para encontrar a pessoa certa. Se você me envia um e-mail com um corpo de texto deste tamanho, com um anexo de 5 páginas, eu não vou ler. Há uma quantidade muito grande neste momento de empresários que têm iPhones e smartphones e leem os e-mails aqui no smartphone. Não cola. Façam-me uma... Liguem-me. Apareçam à porta da minha empresa. É uma empresa de 9 pessoas. É fácil falar comigo. Aparece. Montam uma estátua. Montam uma tenda. Não saias dali enquanto eu não conversar contigo. Há uns dias atrás estava a conversar, a ter uma reunião com o Pedro Rolo, da Britalar. E ele dizia-me que quando entrou para a Britalar, e que ele conta isto a toda a gente, ele esteve lá desde as 8 da manhã até às 8 da noite. Ele foi atendido pelo Salvador às 8 da noite. E ele a passar e viu, e o tipo ali à espera o dia todo. Persistência. Insistência. Almoço. Veio do almoço. Esperou ali o dia todo. Epá, um tipo que espera aqui o dia todo, vai fazer isto com os meus clientes. É desta fibra que eu estou a falar. É desta energia que eu estou a falar. Ora agora, estás em casa, sentadinho na tua cadeira, a enviar 150... Ah, espero que o currículo seja horrível. Repare nisto. As empresas têm vários canais de venda, certo? Opá, têm pontos de venda, têm lojas abertas, fazem promoções e marketing's below the line, e branding experience, têm comerciais na rua, têm parcerias, têm revendedores, têm um site online, também têm newsletters. Mas, de todos estes, a newsletter é capaz de ser, bom, há algumas exceções, mas a newsletter é capaz de ser aquele que tem menos taxa de retorno. Quais são os canais de venda das pessoas? A newsletter, que é o currículo. É uma newsletter, é spam. Currículo, neste momento, é spam. Ou então a revenda. Estão inscritos numa agência de recrutamento. E o resto dos outros canais, todos os amigos sabem o que é que tu fazes, o que é que tu vendes, o que é que tu queres fazer. É porque tu tens cinco amigos que estão a trabalhar, estás a perder cinco oportunidades de negócio, e se eles não estão totalmente focados, é porque eles gostam de ti. Eles querem que tu cresças. Portanto, é preciso que a pessoa, individualmente, mostre aquilo que é, que vá à luta, no fundo é um bocado isso também. Ah, claramente. Então, repara, uma coisa elementar. As empresas compram argumentos de venda. Já reparou que eu aqui tenho o meu discurso estruturado? Claro. Não estou aqui às a poupa delas. Evidentemente. É isto que eu faço todos os dias. Não estou a lembrar-me aqui de coisas giras para dizer. Claro. Eu tenho os meus argumentos de venda estruturados. As pessoas precisam... Também têm que ser estruturados. Quer dizer, estas coisas... Só podem... Nada destas coisas pode ser por amadurismo. Isto é preparado. Isto é trabalhado estruturado. Quando eu digo preparado, tipo, está no core do meu trabalho, é a minha vida, isto é o meu produto. E eu conheço muito bem. Se não conhecesse, eu não conseguia vendê-lo. Claro. Então as pessoas, numa primeira fase, têm que perceber mais ou menos que, opa, naturalmente às exceções de uma empresa faz três coisas. Produzir, gerir e vender. E então tu, quando entras para o ciclo produtivo, vais fazer uma destas três coisas. Produzir, gerir ou vender. Para começar, identifica onde é que tu vais encaixar. Quais são as tuas competências? O que é que tu sabes fazer? Mais legal, produzir, gerir e vender. Produzir, gerir e vender. Encaixa onde é que tu vais ficar. Depois, onde é que tu vais gerar valor. E isto significa quais são as competências que tu podes capitalizar. Ah, eu não sei fazer nada. Deixa-me só concluir este raciocínio, porque é super importante. Portanto, as pessoas têm que identificar as suas competências, os seus pontos fortes e transformá-las em argumentos de venda. Argumentos de venda é quando existe um matching forte entre as features do produto, as características do produto e as necessidades do cliente. É quando eu lhe digo, Fátima, você vai-me contratar para ser assistente de branding ou do que for neste programa, porque eu vou gerar valor desta forma. E há uma coisa muito importante. É que isto obedece à taxa de conversão. Melhora. Porque tu tornas-te melhor. Porquê? Simples, porque conheces melhor o teu produto e conheces melhor o teu cliente. E de entrevista para entrevista para entrevista, tu refinas os teus argumentos de venda. Não tem ciência nenhuma. Por isso é que nós dizemos... A ciência tem, é preciso... E trabalho, não é? Fátima, é preciso as pessoas perceberem que é necessário trabalhar muito. Muito. Há muito discurso no jovem licenciado. Oh pai, perdoem-se, eu falo exclusivamente a esta população. Eu não tenho fórmulas ecuménicas para toda a gente. Não tenho, infelizmente, se tivesse estava rico, mas não tenho. Então tenho trabalhado com muita proximidade com recém-licenciados e malta que ainda está nas universidades. É preciso perceber que não é um direito. Eu não tenho o que te contratar. Eu estou aqui a fazer uma transação de negócios contigo e estou a pedir pressa a muitas pessoas. Portanto, há muito este discurso de uma compensa. Ah, eu até queria, tá, mas é a 30 quilómetros, vou gastar dinheiro para ir e vir e comer lá e não sei o que mais, vou ganhar 500 euros, chego ao final do mês com 100. Numa compensa. Pronto, continua em casa sentado à espera. E não faz nenhum. Porque o que tu tens de perceber, há uma metáfora para terminar muito forte que nós desenvolvemos que é a metáfora do modo de caça, que é assim que nós estamos todos os dias. Tu tens de estar em modo de caça. Modo de caça significa que tu és uma chita e lá ao longe tu vês uma gazela e tu começas a correr e colocas toda a tua energia de ativação naquela batalha. Só existe aquilo, não existe mais nada. E é para aquilo que tu vives e é para aquilo que tu trabalhas e vais atrás. E se pelo caminho surgir uma lebre, tu comes. E se pelo caminho surgir outra gazela, tu comes. E o que pode acontecer é pelo caminho surgir um bisonte muito grande e tu atacas. Mas se tu não estás em modo de caça, tu não vais correr. E é muito grande a diferença olhar para lá para a frente e dizer epá, aquilo se calhar nem sequer é uma gazela, nem vale a pena, é uma árvore. Sabe como é que pensa um empresário? Epá, olhe ali ao fundo uma árvore, se calhar tem uma gazela lá atrás. Miguel Gonçalves, foi um prazer. Gostei muito de conversar consigo e sobretudo há uma coisa que eu não tinha ideia nenhuma a seu respeito e que você deixou aqui uma receita que eu gosto muito, confedeço. É trabalho, é no fundo a base disto tudo. É a via dolorosa, é a via do trabalho. Posso só lançar um call final? Pode. Nós estamos neste momento, portanto o pitch acontece duas vezes por ano e vamos repetir para o próximo ano, como disse com a Capitada Juventude, Capitada Juventude 2012. É importante que as pessoas saibam que por ano Braga vai estar em festa e com energia de ativação forte. Nós estamos a desenhar neste momento uma experiência, porque percebemos no pitch, a propósito desta metáfora da gazela, quando tu vais atrás da gazela descobres um elefante no meio do caminho. Nós percebemos que um dos momentos mais enriquecedores foi aquele feedback e aquela partilha de ideias entre empresários e pessoas. Muita gente não sabe por onde começar. Então, às vezes, se tens a oportunidade de estar 20 minutos com um empresário pode-te mudar a vida. Recordo, por exemplo, nos cassis do pitch, o Carlos Coelho disse a uma pessoa, enfim, é uma história longa, mas ele fez uma coisa fantástica e admirava com uma das pessoas e nós percebemos. Então, estamos a desenhar neste momento o projeto Dini. O nome não é original, mas o projeto é estranhamente mágico, em que um empresário vai estar com 5 jovens por mês, vai estar 20 minutos com cada um. Espere aí, 20 minutos vezes 5 dá 100 minutos, é uma hora e meia. Vai estar das 9 da manhã até às 11 da manhã a fazer genuíno feedback e empowerment com aquela malta nova. Eu acho que isso corra muito bem, porque uma das coisas que nós precisamos muito em Portugal também é de emprego e também é de ideias novas. Miguel Gonçalves, muito obrigada por teres estado aqui em Palavras Cruzadas. Muito obrigado. Obrigada a si também que esteve connosco. Até para a semana. Legenda Adriana Zanotto